Olá pessoal, estou com o Oráculo de São Germão, mentaliza, escolheu uma das cartinhas, meu canal no Youtube é Débora Leone em Terapias Holísticas, conto com a divulgação, e eu faço atendimento com Floral de Bárbara, Alicigão e outras terapias energéticas. Bom, a primeira carta, ela está falando, ela fala da parte financeira e material, fala para você ter mais sagacidade, para não ter perdas, né, então atenção aí com os negócios. A segunda carta, ela está falando de doença, uma doença mais séria, então foque em você, cuide da sua saúde, né, para que isso não piore. E a terceira carta, ela fala de, para você ter cuidado com falsos amigos, fala também de presença de obsessor, então atenção aí com o seu lado espiritual, tá? Até o próximo vídeo.